Pessoal que acompanha a página do Futebol Ipoense ao vivo aqui do Croatá. Croatá esporte de uniforme verde com detalhes azuis e Santa Tereza. Esse time aí com uniforme azul, azul claro é a Santa Tereza. O time da Santa Tereza tem os Ipoenses, o Raí, também o Matheus, tem o Galeno, tem o Tatuzinho, tem o Kleber, Vajotense, nesse time da Santa Tereza. Os refotos aqui da Santa Tereza e no time do Croatá tem jogadores bastante conhecidos na região como o Egneudo, o Alangola, também o Marquinhos, o Januário, o Gordo, Ipoense Gordo. Começou agora há pouco, o primeiro tempo está 0x0, vamos mostrar aqui algumas imagens que você acompanha. Olha a chance ali da Santa Tereza, quase que era ali o primeiro gol do time da Santa Tereza. Lembrando pessoal, não é uma narração, eu não narro, mas eu mostro aqui as imagens e faço alguns comentários. Lembrando, esse é o local melhor que dá para fazer. Próximo aqui é o campo. Nossa transmissão aqui em nome dos nossos queridos patrocinadores que apoiam a nossa página, Grupo RFO. RFO posto há 13 anos, a empresa ideal para perfurar seu posto profundo. E uma rede de postos de combustíveis. Tem aqui no Croatá, posto Serra Grande, a rede de postos Serra Grande no Croatá, no Guaraciaba. No Guaraciaba tem também o posto Trevo. No São João tem o alto posto São João, no Ipo, alto posto Serracema. Na Ipoeiras os postos Serrano. E na Santa Tereza o posto Manduca. Rede de postos aí do grupo RFO do empresário Ronilson. Quem nos apoia é FGP Verduras, o Gilcínio Paiva, compra e vende frutas e verduras na Baixa Larga. Olha ali o Ju, vai cobrar ali a falta, o Ju. Ju já é veterano, mas ainda joga muito. Compartilha aí pessoal, para mais pessoas nos acompanharem. Lembrando aqui, eu estou fazendo aqui de improviso pessoal, que eu estou aqui. Na verdade, eu ia só tirar umas fotos, mas é melhor fazer ao vivo para vocês acompanharem. Não estou com o tripé grande, estou segurando o tripé pequeno aqui na mão. Portanto, não vai ter a mesma estabilidade de sempre. E eu estou aqui no nível do campo, do gramado. Aqui no estádio Areninha, no Croatá. Diego Viana, boa noite minha amiga Ademir. Boa noite Diego. Compartilha aí Diego, para mais pessoas nos acompanharem. O ato ali é o CLC Pão. O CLC Pão, o ato, os assistentes é o Nonato. E também o Camelino. 0x0. Interage aí pessoal, comente aí alguma coisa. Que é eu sozinho aqui, eu não narro. O gramado aqui é muito bom. Choveu bastante agora há pouco, diminuiu mais agora a chuva. Ali os refletores, uma boa iluminação. Eu vou tentar fugir aqui do reflexo dos refletores. Escanteio lá para o time do Croatá. Eu estou aqui pessoal, segurando o guarda-chuva. Por isso que não tem como eu dar zoom. Já deixei nesse zoom aqui. E não reclamem viu, da imagem. Que eu estou fazendo da melhor maneira possível aqui. Eu sozinho, segurando o tripé pequeno e segurando o guarda-chuva. O guarda-chuva que está chovendo. E se a transmissão parar aqui é porque a chuva vai engrossar ou se a internet cair. Entendam aí. Falta ali, o Célio marcou. Eu não tenho as escalações. Eu vou falar o nome dos jogadores que eu conheço. Que eu não conheço, eu digo só o número. Falta ali, vai o Ju para a cobrança. O Caio Farias está de quanto jogo? Está 0x0. Robert Silva, muita chuva. Muita chuva mesmo aqui. Teve o primeiro jogo. Que foi renovação de Barra do Sotelo 3. Botafogo do Baixinho 1. E agora é Croatá. Esse Croatá é o de verde. E a Santa Tereza é o de azul. São muito parecidos os uniformes. Poderiam aí até ter visto os uniformes com... Destaque maior de um para o outro. Francisco Bezerra é no Croatá. Isso, é no Croatá. Aqui na Areninha. No Croatá. Quem apoia a nossa página agora é o vereador Nonato Filho. Nonato Filho, desportista. Sempre presente nos jogos. Apoiando a página do Futebol Ipoense. Pizzaria Mais Sabor, lá no São José dos Martins. Entrega a domicílio. Entrega delivery. Vou trazer as propagandas aqui. Improvisadas. Porque não tem como eu ler aqui o papelzinho. Que eu estou segurando o guarda-chuva e o tripé. Uma mão segura o guarda-chuva e a outra o tripé. Aí não tem como segurar o papel com o número do telefone das propagandas. Então, Pizzaria Mais Sabor, lá no São José. Entrega a domicílio no São José. Localidades próximas. Fábio Encomendas. Fábio Encomendas leva e traz a sua encomenda. Ipua Sobral. Fábio Encomendas faz a rota. Ipueiras, Ipua, Pires, Ferreira, Eriutaba, Vajota, Cariré, Groaíra, Sorquiles e Sobral. Fábio Encomendas. Agora, se quiser mandar uma encomenda ou ir para Fortaleza, o Tom Inho Encomendas. Leva a sua encomenda e faz também transporte passageiros. O Tom Inho Encomendas. O Tom Inho Encomendas, terça e sexta. Ipua, Fortaleza. É a rota Guaraciaba, Ipua, Hidrolândia, Santa Féria, Canindé e Fortaleza. Tom Inho Encomendas. Antônio Milton, no Rio de Janeiro, grande esportista. Antônio Milton, lá no Rio de Janeiro. Antônio Milton, apoia a página do Futebol Ipunense no Facebook. Francisco Bizerra, está na Cidade Maravilhosa. O Dórenio do Ferreira, pede um alô para o Fortaleza do Irajá. É falta ali para o time do Croatá. Autorizou o Célio. Partiu ali, Croatá não, Santo Tereza. Partiu o Galeno. Os uniformes são muito parecidos. Mas a Santa Tereza é esse azul bem clarinho. O Croatá é o verde com detalhes azul escuro. Gilberto Ribeiro, um alô para o Gilberto. Marco Mesquita, o Haroldo Lopes, no Rio de Janeiro. Valeu, pessoal, no Rio de Janeiro. Compartilha aí, pessoal. Para mais pessoas nos acompanharem, coloque aí no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo do Facebook. Compartilha. O Elton Martins, um alô para a galera do Palmeiras do São Damião. Santa Quitéria. Olha ali a Santa Tereza com o Galeno. Chegou ali o Croatá Esporte. Tirou. A bola sobrou ali com o time da Santa Tereza. Chutou forte. Jogo bem equilibrado. Aqui Santa Tereza e o Croatá. Olha o Egneudo. Fez o lançamento para o Gordo. Olha a jogada do Piro Guazalí do Gordo. Finalizou. Tiro de meta para a Santa Tereza. O Gordo chuta forte. Pizzaria o Dedéu, lá na Baixa Larga. Funciona de terça a domingo. Tem entrega a domicílio. Todo domingo eu tenho minhas pizzas da Pizzaria o Dedéu. A bola vai sobrar aqui com o Marquinhos. Chegou ali o número 11 da Santa Tereza. Não sei o nome dele. A bola ali com o Alangola. Chegou a marcação do número 3. Bola aqui com o número 5 do time da Santa Tereza. Demilson Bandeira. Um aluco Demilson Bandeira. Falta ali o número 5 da Santa Tereza. Vai para a cobrança. Chegou ali o Raí. Vai para a cobrança. É o número 5 do time da Santa Tereza. Partiu ali o número 5. Lançou a bola lá na área do Croatá. Saiu o goleiro Biel. Tocou ali com o número 20 o Alain. Alain dominou. Fez o lançamento para o Gordo. E o assistente marcou o impedimento. O assistente lá é o Camelino. O Célio marcou. Aqui o Ju, número 18. Reclamou da marcação do impedimento. Repleto de jogadores bons aqui nesse jogo. Pessoal. Está 0x0. Aí ali o Raí. Raí multimarcas. As melhores roupas. As melhores marcas. Você encontra em Raí multimarcas. Aviário Ricardo do Frango. Ricardo do Juventus. O melhor aviário do Ipu. É o aviário Ricardo do Frango. Falta ali o Célio marcou. Célio Cepão. Ali um ato que se impõe. Tem muita moral. E é falta ali para o time da Santa Tereza. Ao Galeno. O Elton Martins. Que campeonato esse é a Copa Croatal. Um cantanato tradicional que tem aqui. Em comemoração ao dia do município. Ao torneio de maio chamado. São 12 equipes. Quatro grupos de três times. Cada time joga duas vezes. E classifica dois de cada grupo. Para as quartas de finais. Falta ali o Galeno. Bateu mal ali o Galeno. É apenas tiro de meta para o goleiro Biel. Muita gente aqui comentando. Não dá tempo de ler todos os comentários. A bola vai ficar ali com o goleiro da Santa Tereza. FGP Verduras. O Gilcinho Paiva compra e vende frutas e verduras. Rodrigo Ferro. Compartilha aí. Rodrigo Ferro. O maior compartilhador de lives que tem é o Rodrigo Ferro. Pessoal. Se eu for ler os comentários. Eu perco os lances. Então. Pode comentar aí à vontade. Eu só vou ler quando a bola estiver parada. Porque senão eu perco os lances. Que eu estou filmando aqui. Segurando o guarda-chuva. Olha o Célio ali. Botando moral ali. Pensa no juiz que tem moral. Célio. E o pessoal está chovendo aqui. Bem fininho. Aí eu tenho que segurar o celular. O tripé de celular com a mão. E o guarda-chuva com a outra. Aí. Não tem como ficar lendo os comentários toda hora não. Mas pode comentar aí. Que na hora que a bola parar eu leio. Grupo RFO. RFO. Postos artesianos. Uma rede de postos de combustíveis. Organização do empresário Ronilson. Olha ali o Alain. Tirou a bola. Ali o. O 18. É o Kleber Wajotense. Esse 10 aqui. Do Santo Tereza. Quem é que sabe o nome dele. Está bem fininho aqui. Tentei tirar o guarda-chuva aqui. Mas. Ainda não. Tem até um bom público aqui. Na areninha no Croatale. Arena. José. Márcio. Pereira. Alves. Quase que a bola vem aqui em cima de mim. É apenas lateral ali para o Croatá. O Marquinhos vai cobrar. Compartilha aí pessoal. Quanto mais você compartilhar mais pessoas irão acompanhar. Aí o árbitro ali. O Nonato. O assistente. Reverteu. Cobrou errado ali o lateral. O Marquinhos. É raro ver o jogador perder um lateral. É jogaço aqui pessoal. Só tem jogador bom. Olha o contra-ataque do time do Croatá. Bola lançada ali para o Lequinha. Jogando em velocidade ali contra o Mateusão. Olha o bate e rebate ali. A bola sobrou para o Lequinha. Tocou ali para o Egneudo. Egneudo tocou mais atrás com o Ju. Olha aí o nível dos jogadores pessoal. Só tem craque. A bola ficou aqui com o Marquinhos. Não dominou o Marquinhos. A bola saiu. É lateral para o time da Santa Tereza. E tem lá o jogador Lequinha caído. A disputa de bola ali do Lequinha. E também do Mateusão. A zaga ali da Santa Tereza é muito forte. É o Raí e o Mateus e Pou. Que é o Mateusão. Recentemente jogou a terceira divisão pelo time do Crateus. Mateusão muito bom jogador. Bora pessoal. Compartilhar. Compartilhar para aumentar aí o número de pessoas assistindo. Esse jogador ali número 11. A do Croatá é muito bom. É o Lequinha. No dia da final do campeonato do Croatá aqui. Jogou muito ele. A final foi esses dois times aqui também. Croatá e Santa Tereza. Só que agora esse campeonato aqui pode ter quatro jogadores de fora. Aí a Santa Tereza se reforçou com quatro jogadores do Ipú. O Raí. O Mateusão. O Galeno e o Tatuzinho. E ainda tem o Kleber e o Ajotense. É porque o Raí. Ele tem o título de eleitor aqui do Croatá. Aí por isso que ele é considerado como do Croatá. Então os requisitos para ser considerado do Croatá. É o título de eleitor ou a identidade. Aí o título de eleitor do Raí é do Croatá. Aí ele joga como se fosse o jogador do Croatá. Então são cinco de fora na Santa Tereza. Mas só pode quatro. Entendeu? Entenderam, né? E no Croatá os de fora são o Marquinhos, Davades Espinho. O Egneu, Davades Espinho. O Mateus, Davades Espinho. E o Egneu tem o título do Croatá. Por isso que ele joga como jogador do Croatá. Tem um jogador ali caído. É o número cinco. Quem são os outros de fora do Croatá? Deixa eu ver. É quatro. É o Marquinhos, o Mateus. Marquinhos, Mateus, gordo. E quem é o outro? Olha o Ju aqui reclamando com o assistente. A bola está parada ali. Acho que não vai dar para o jogador ali da Santa Tereza. Aí já vai ser um desfalque aí para o time da Santa Tereza. Compartilha, pessoal. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas irão nos acompanhar. É o número cinco ali da Santa Tereza. Olha como está chovendo, pessoal. Já tem as poças d'água aqui do lado de fora. O gramado é excelente aqui. O gramado da areninha. Mesmo com a chuva. E aí, pessoal. A imagem está boa. Desse jeito aí que eu coloquei o zoom nessa distância. Eu tentei aproximar ao máximo o zoom para fugir do reflexo dos refletores. A bola sobrou aqui com o Alain. Joga demais. O Alain gola. Meio campo aí é muito bom. Mateus, Alain e Dineu de Ju. E o Atá, Clequinha e Gordo. Muito bom esse time do Croatá Esporte. Agora o sistema defensivo da Santa Tereza é mais sólido. Aliás, a zaga com Raí e Mateusão. Aí, pessoal. A imagem que eu ia balançando é porque eu estou com o tripé de mão. Por isso que não tem aquela instabilidade quando está o tripé fixo. Que aí, se eu ficar com o tripé grande, não tem como eu segurar o guarda-chuva. Aí, vocês sabem. É eu sozinho. Boa noite com o Zé Bolacha, do Donato Pires Ferreira. Quem está mandando é o Leandro Nascimento. Compartilha, Leandro Nascimento. Olha a bola ali. Vou ver se no segundo tempo dá para eu colocar no tripé. Que fica melhor. Mas é a hora que o jogador aqui, o número 5, pede para voltar e o Célio Cepão não autoriza. Está mandando ir lá pelo outro lado. Não faz diferença nenhuma, Célio. Que isso, o cara pode entrar por esse lado. Era só o Célio observar se ele já estava bem após receber o atendimento médico. Aí, mandou o cara dar a volta todinha para entrar lá pelo outro lado onde está o mesário. O Célio é meu amigo. A pita muito tem moral, mas nessa ele se equivocou. Vou lá ali com a Santa Tereza, número 10. O jogo é ligeiro, pessoal. O jogo é bom, o jogo é rápido. Eu tiro o guarda-chuva aqui para olhar se já parou o Sereno, mas está bem fininho. Aí eu não vou tirar o guarda-chuva não, senão molha o meu celularzinho. Impedimento, marcou ali o Camelino. Pode comentar aí o tanto que quiserem, pessoal. Sendo aí com respeito, não denegrindo aí mais de ninguém. Pode comentar. Quem comentar besteira, depois eu excluo da página. Olha a bola ali com o número 11. Falta, marcou ali o Nonato, o assistente. Esse número 10 aqui da Santa Tereza, ele é bom jogador, o jeito dele ali. Quem é que sabe aí o nome dele, alguém aí que esteja aí acompanhando a transmissão, como é o nome desse 10 aqui da Santa Tereza? Neto Preto. Raí e Matheus, dois melhores zagueiros do Ipú. Zagueirão Neto Preto, está nos acompanhando. Neto Preto podia nos patrocinar, a oficina do Neto Preto. Pessoal, eu preciso de ajuda para essas transmissões. Eu moro lá na zona rural do município do Ipú. Eu venho em um jogo desses, porque eu acho bom. Então, quem tiver aí o seu comércio, gostar de futebol, apoie as nossas transmissões. Colabore aí com a página do Futebol Ipúense. Você que gosta de acompanhar nossas lives, tenha aí o seu comércio, nos ajude. É falta ler para o time do Croatá. É o Igneio dali que vai para a cobrança, eu acho. Aí, se eu mostro só o refletor, dá muito reflexo. É por isso que eu fecho mais a imagem aqui. É por isso que mostra muita grama às vezes. Não reclamem não, pessoal. Estou fazendo da melhor maneira possível aqui. Então, é na chuva. E a gente tem que valorizar, porque eu faço essa equipe que eu acho bom. Eu gosto de jogo bom e também para vocês acompanharem em casa. Então, essa habilidadezinha aqui não está como sempre. Não reclamem não. É tipo de meta ali para a Santa Tereza. Já cobrou. Sai jogando ali com o Matheus. Essa zaga da Santa Tereza aí para passar por ela é difícil. Matheus e Raí. Mas também o ataque do Croatá não é fraco não. O Gordo e o... Lequinha. Lequinha aqui do Croatá mesmo. E ainda tem o André no banco. A bola ali com o Raí. Sagueirão Raí. Raí dominou. Não encostou ninguém. O Raí tem que dar um chutão. Perdeu a posse de bola. Olha aí o contrato da Santa Tereza. Tirou o Matheus. E é lateral para o Croatá. Vai aqui o Marquinhos. Marquinhos aí cobrando lateral. Cobrou para o Fegneudo. Pessoal, aqui no tripé de mão é bom que eu posso me movimentar. Eu posso andar. Posso acompanhar aqui a jogada. Você fica bem dentro do campo mesmo. Aí o Alain. Esmar Ferreira. A imagem está muito boa. Muito obrigado aí. Então pessoal, preciso de ajuda para o combustível, para os créditos do celular, os dados móveis. Então se você tem seu comércio, gosta do futebol, patrocine a nossa página Futebol Itoense. Está 0x0. Primeiro tempo. Estamos na Arena José Márcio Pereira Alves, no Croatá. Roberto Melo está de quanto? Está 0x0. Pizzaria Mais Sabor. Entrega delivery lá no São José. O Roberto entrega no São José e localidades vizinhas. Não dá para eu trazer o número aqui, que não dá para eu pegar o papelzinho para ver o número. Porque eu estou segurando o guarda-chuva e o tripé. Valeu, Roberto Melo, por apoiar a página Futebol Itoense. Pizzaria Mais Sabor, no São José Martins. Entrega a domicílio. Delivery. Antônio Encomendos. Antônio Encomendos leva e traz o seu encomendo para Fortaleza. Do Ipú a Fortaleza. Faça que nem o Antônio Encomendos. Patrocine a nossa página. Antônio Encomendos faz a rota Guaraciaba. Ipú. Hidrolândia, Santa Quitéria, Canindé e Fortaleza. Antônio Encomendos. Olha a jogada ali dura do Raí. E o Célio não marcou nada. E o jogador do Proatá ali está caído. O Lequinha foi uma jogada dura ali do Raí. O Célio não marcou nada. Marcação ali, o Alain reclamando. E o Célio dizendo que foi só na bola. Deu ali um espor no Ju e vai dar o cartão agora. Será? É muito enérgico ali o Célio. Se impõe mesmo. Ele interpretou que a jogada do Raí foi na bola. Mas o Alain ali está reclamando muito. O Célio advertiu verbalmente. Vai ter que chegar uma hora aí que o Célio vai ter que aplicar os cartões. Porque está levando aí na parte disciplinal o Célio. Aí ó. Com toda a sua simpatia ali o Célio Cepão. Simpatia ao contrário, né? Aí apita muito aí o Célio Cepão. Está 0 a 0. 0 a 0. Fábio encomendas. Fábio encomendas leva a sua encomenda em Pua Sobral. Faz a rota em Poeiras. Ipu, Pires Ferreira, Ririutaba, Vaijota, Carire, Groaíra, Sorquilha e Sobral. Fábio encomendas. Leva e traz a sua encomenda em Pua Sobral. Vereador Nonato Filho agora apoiando a nossa página do Futebol Ipuense. Um desportista vendo aí a repercussão que tem a página do Futebol Ipuense. Nós temos vídeos aí, pessoal, com 500 mil visualizações. A decisão por pênaltis lá na exposição. Palmeiras da exposição em Português das Pedinhas tem mais de 500 mil visualizações. Temos outra transmissão com mais de 300 mil visualizações, que foi o jogo lá no Guaraciaba. União São João do Mucambo e Americano do Mucambo. Campeonato lá do Juventude. Final do campeonato do Futebol Ipuense entre Juventus e Brasil 2 Riachas. Uma das transições que deu mais acesso também. Então a repercussão na nossa página é muito grande. E os jogadores gostam. No final do jogo tem o craque do jogo. Quem será o craque do jogo? Bola ali com o número 11. Muito bom jogador esse número 11 aí da Santa Tereza. É um pênalti ou não tem as escalações. A bola ali com o Galeno. Galeno chutou. Ficou ali com o Marquinhos. Ficou a marcação do número 11. Muito bom jogador número 11 da Santa Tereza. Número 11, número 10. Olha ali o Gordo lá pela esquerda. O Gordo é ligeiro. Olha o cruzamento. Passou ali na frente. Falta um homem com presença de área no time do Croatá. O Gordo e o Lequinha jogam pelos lados. O Croatá não tem centro-avante. Pode prestar atenção. Como tem muita bola que passa ali na área de defesa da Santa Tereza. Mas falta um centro-avante. Um homem gol. Falta ali para o time da Santa Tereza. Ali o número 5. O número 5 vai para a cobrança. Aí pessoal, dá até para eu andar aqui. Me movimentar. Não reclamei não. Da instabilidade é eu caminhando. Aqui não tem arquibancada. Aqui é uma areninha. E eu estou com o tripé de mão. O tripé de mão é bom que dá para eu andar. Fábio encomendas. Leva aí atrás do seu encomendo e para o Assobral. Fábio encomendas. Tem um jogador caído ali. Começou a serenar de novo pessoal. Me animei aqui que o sereno tinha passado. Fechei até o guarda-chuva. Se passasse o sereno para eu botar o tripé fixo. Aí a imagem ficava bem mais estável. Não tem como eu manusear o tripé fixo. Eu tenho que estar com as duas mãos desocupadas. Para manusear o tripé fixo. Vou comprar uma tenda para mim. Um guarda-chuva bem grande daqueles. Ali tem uma tenda. Olha ali. Mas é de trás do gol. Aí não tem como ir para aquela tenda ali. Aquela tenda ali era para ser no meio do campo. Vou dizer o Ronilson. para ele botar aquela tenda ali no meio do campo. Olha ali a Santa Tereza. Bola ali com o time do Croatá. Tocou aqui no Marquinhos. Vai ser bem perto aqui dentro do campo praticamente. Acompanhando aqui. Croatá 0. Santa Tereza 0. A bola lá com o Gordo. Não conseguiu dominar a bola ali o Gordo. Na hora que der essa instabilidade aqui pessoal. Eu tentando fechar o guarda-chuva. Pensando que o Serenio passou e não passou. Até é cansado. Olha o meu braço aqui. Esse canteio lá para o Croatá vai o Gordo. Autorizou o Célio. A bola na área ali cabeceou e fez a defesa ali. O goleiro da Santa Tereza. O pessoal do Croatá ali está reclamando. O que é que eles estão reclamando? Foi gol. Foi gol. O assistente ali marcou o gol. Então a bola entrou. Gol. Aí 1x0 para o time do Croatá. O goleiro pegou a bola. Mas ele já pegou lá dentro. E o Célio não tinha percebido. Mas o assistente lá, o Camelino, correu em direção ao gol. E foi gol. Um gol aí. Ali ó. O Célio perguntando quem fez o gol. Porque ele mesmo não percebeu. Como vocês viram ali. O goleiro ficou com a bola. Mas quando ele pegou a bola já estava dentro. Segundo o assistente ali, o Camelino. E os jogadores da Santa Tereza não reclamaram muito. Então realmente a bola entrou. Por isso que serve o assistente. Se tivesse o Célio aí sozinho. Ele não teria visto que essa bola teria entrado. Porque do posicionamento onde o Célio estava. Não dava para o Célio ver se a bola tinha entrado ou não. Então quem viu o lance ali foi o assistente Camelino. Que viu que a bola ultrapassou a linha de meta ali do goleiro da Santa Tereza. Então agora está 1x0 para o time da Santa Tereza. Não, do Croatá. Olha ali o jogador número 5 deixou o braço. Em cima ali do Egneu. Do Célio marcou. É muita reclamação do time do Croatá. O Alangola ali quer que o Célio aplique cartão. E o Célio... Só observando. Até quando o Célio vai aguentar as reclamações aí do time do Croatá. A bola lá pela direita. FGP Verduras. O Gilcínio Paiva compra e vende frutas e verduras lá na Baixa Larga. FGP Verduras. Lucas Vieira acompanhando lá em Santa Tereza. Olha a trombada ali do Raí com o número 3. Reclamou ali do número 3. Olha ali o time do Croatá. Recuperou a bola aqui com o Egneu do número 8. Olha o contra-ateco do time do Croatá. Egneu dominou. Chegou a marcação ali do número 10. Tocou ali no Matheus. Bate e rebate. E a bola quase que vinha aqui em cima do nosso guarda-chuva. Nossa cabinha aqui improvisada. É lateral para o time. O simpático Célio Cepão disse que é lateral. Já cobrado aí pelo time da Santa Tereza. Olha a bola lá com o Gordo. Nossa transmissão hoje está diferente. Normalmente tem muito mais estabilidade de imagem. Quando eu estou com o tripé fixo. Mas aqui eu estou segurando o guarda-chuva com uma mão. E com a outra mão o tripé pequeno. Quem chegou agora não reclama das imagens. Mas as nossas imagens sempre são muito boas. E eu estou tentando fugir aqui do reflexo dos refletores. A iluminação aqui é boa pessoal. Olha aí a claridade na areninha aqui no Croatá. A grama então é excelente aqui no Croatá. O Croatá que tem como prefeito o Ronilson Oliveira. Que é um grande esportista. O Ronilson. Prefeito aqui da cidade do Croatá. Olha a bola aqui com o Marquinhos. Marquinhos dominou. Olha aqui tocou para o Igneudo. O Igneudo tocou lá com o Lequinha. Número 11. Lequinha e o Raí. Lequinha cruzou buscando ali o Gordo. Recuperou a bola ali o time da Santa Tereza. Com o Cleber Vajotense. O Cleber Vajotense está meio sumido do jogo. O Edson Vieira dizendo que a imagem está show. Valeu Edson Vieira. Compartilha aí pessoal. Quanto mais você compartilhar mais as pessoas irão nos acompanhar. Copa Croatá. Copa Croatá. Esse é o nome da competição. Antes eu ia começar a chamar Torneio de Maio. Mas não é um torneio. É uma competição. É rápida. Essa competição é para terminar no dia 2 de maio. Dia do aniversário do município do Croatá. Quem não sabe como é a competição. São 12 equipes divididas em 4 grupos de 3 equipes. Cada equipe joga duas vezes. Se classificando as duas melhores de cada grupo. Ficando assim 8 equipes que farão as quartas de finais. Copa Croatá 2022. Uma realização da Prefeitura Municipal do Croatá. É lateral lá para o time do Croatá. Eu só peço uma coisa pessoal. Compartilha. Você compartilhando. Mais pessoas irão nos acompanhar. Nós estamos aí com um público até bom nos acompanhando aqui. Antônio Milton no Rio de Janeiro. Grande desportista. O Antônio Milton apoia várias equipes aqui. Escolinha de futebol. Futebol feminino. Grande Antônio Milton no Rio de Janeiro. É o que lá que o Célio marcou. Está querendo engrossar a chuva de novo pessoal. Se engrossar muito aí eu paro. Olha a bola aqui com o Lequinha. Chegou a marcação do Raí. E você dentro aqui do campo. Olha como é legal a imagem. Tem muita gente aqui na... No Alain Buradar em Ninho. Ali o Marquinhos. Antônio Bezerra lá de Nova Iguaçu nos acompanhando. Valeu Antônio Bezerra em Nova Iguaçu. A bola ali com o Alain. Alain tocou ali no... Egneudo. Egneudo tocou lá na direita. Eu não sei o nome do lateral direito do Croatá. Nem dos dois zagueiros. O restante aí eu conheço. Dos jogadores do Croatá. E na Santa Tereza eu conheço... O Raí. O Mateuzão. O Galeno. O Cleber Wajotense. O Tatuzinho. Eu queria saber o nome do 10. O 10 é bom da Santa Tereza. O 10 e o 11. Foi um gol besta aí que a Santa Tereza tomou. Eu pensei até que o goleiro tinha feito a defesa. Mas o assistente lá, o Camelino, disse que a bola entrou. A bola sobrou ali com o número 3 do time da Santa Tereza. Chegou a marcação ali do Ju. E é lateral para a Santa Tereza. Marcou ali o assistente o Nonato. Aqui, pessoal. Arena e José Márcio Ferreira Alves. Ferreira, não. Pereira Alves. Vamos para o Atá. Olha ali, pessoal. As poças d'água. Cheguei aqui. Era 5 e pouco. Estava acontecendo o primeiro jogo. Aí demora para começar o segundo jogo. O segundo jogo começa 5, 7 horas. Era para começar o segundo jogo logo na sequência do primeiro jogo. O primeiro jogo é 4 horas. Aí, assim que terminasse o primeiro jogo, era para começar logo o segundo jogo, 6 horas. Que a gente que mora fora para ir embora tarde é ruim. A bola lá com o Marquinhos. Chegou a marcação ali do Kleber Vajotense. O Kleber Vajotense não está muito bem na partida. Tem que entrar mais no jogo. O Gordo tocou ali para o Ju. O Ju inverteu a jogada da bola lá pela direita. O Edson Vieira. É muita chuva aqui no Mucambo. É Mucambo cidade ou Mucambo no Guaraciaba? Edson Vieira. Diga aí. Porque se for no Mucambo e no Guaraciaba, aí já chega aqui a chuva de novo. Se for lá na cidade do Mucambo, é mais longe. Diga aí que Mucambo é, Edson Vieira. Termina o primeiro tempo aí o ato, o SLC Pão. 1x0 para o time do Croata Esporte. 1x0. Pessoal que está nos acompanhando aí, aguardem aí 10, 15 minutinhos. Que já já eu volto. O Edson Vieira disse que é muita chuva no Mucambo, Guaraciaba. Então já já chega aqui. Tomara que não, para a gente acompanhar o segundo tempo. Pessoal, aguardem aí 10, 15 minutos que já já eu volto. Descansar aqui o braço. Beber uma água. E daqui a 10, 15 minutos, se a chuva deixar, eu volto com o segundo tempo. O Fábio Encomendas. Aqui no Ipô é muita chuva. Vixe, Maria, eu já cheguei aqui também. Então é isso, pessoal. Aqui em Guaraciaba, muita chuva. Daí o filho está dizendo. Se a chuva deixar, a gente volta com o segundo tempo. Daqui a 10, 15 minutos. Aguardem.